A escola primária completa, unidade 24, do bairro Damachaquén B, município de Maputo, poderá ser transferida brevemente para um ponto mais seguro por causa do lençol freático que passa por baixo do local onde atualmente está erguida. Esta constatação é de Arlindo Matromb, chefe da unidade de construção e equipamentos escolares da Direção de Educação da cidade de Maputo. Houve uma altura em que aquelas águas não construíram problema, porque na altura em que foi reconstruída e inaugurada a escola, não tinha os problemas que tem. Mas a partir de uma altura em que aquela zona passou a sofrer as inundações, as águas não estão a escoar através das valas, então sofreu aquela situação que tem. Nós como Direção de Educação da cidade pensamos em erguer a escola em outro local, próximo, porque aquela escola serve à população daquela zona. Então o ideal não era construir a escola em Machazzini, ou seja, lá onde for, tão distante, porque o ideal era atendermos as crianças daquela zona. Enquanto a transferência não se efetiva, Matromb diz ter-se alterado o antigo circuito elétrico da escola como medida imediata de prevenção. O que nós fizemos, portanto, como uma medida imediata que nós tivemos que adotar é porque ali os cabos que alimentam os blocos de distribuição da corrente elétrica eram subterráneos. E todos eles se encontravam, portanto, inundados naquelas caixas de inspeção. Os cabos ali estavam, portanto, dentro de algumas poças de água. O que nós fizemos foi transferir esses cabos para que a canalização seja, portanto, feita via aérea e não, portanto, subterránea, porque isso para evitar uma eventual situação de uma catástrofe que podia acontecer a partir, portanto, das descargas elétricas. Nós pensamos que agora, com as obras de reabilitação da estrada Milagre-Mabote, se o Conselho Municipal contempla as vales de drenagem para o escoamento das águas, então não há necessidade de se mudar a escola ali. Porque essa mudança é uma medida que surge pelo fato de não haver, portanto, uma outra saída, uma outra alternativa e as crianças continuarem, portanto, a estudar naquelas condições. A Direção de Educação da cidade de Maputo diz que mais escolas com estes problemas poderão também ser transferidas.